O streamer e criador de conteúdo, a Jean Ross, promoveu um momento inacreditável na Kiki, quebrou um monte de recorde de pico de viewer simultâneo, chegou a bater mais de 580 mil pessoas na live dele com a presença do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump trocando uma ideia, batendo um papo de mais ou menos uma hora e meia, onde momentos inesquecíveis e inexplicáveis aconteceram. Hoje eu e o Barros estamos aqui para te mostrar um pouquinho desse encontro, é meio que uma sequência daquele nosso outro vídeo chamado Trump Mania? Mais ou menos, pode-se dizer que sim, é que é realmente interessante perceber o quanto que algumas pessoas estão mudando de opinião com relação ao próprio Trump e com relação às figuras envolvidas. A eleição dos Estados Unidos acontece ainda esse ano e será que esse tipo de material aqui surte algum tipo de influência, vem ver comigo após a vinheta. Perfeitamente, eu continuo sendo o gigante Trump e estou com a Dindi Barros. Fala galera, beleza aqui, quem fala é o Barros, tudo bem com vocês? Barros, você certamente está muito melhor informado do que eu com relação a esse encontro, certo? Ah, com certeza, será? Não tenho certeza, mas presumir que sim, porque ele ficou me mandando um monte de videozinho e um monte de coisinha enquanto a live estava acontecendo. Eu estava aqui no estúdio, acabei não assistindo, perdi esse encontro dessas duas figuras, mas também porque um monte de thumb, um monte de coisa para correr atrás, acabei não assistindo ao vivo, mas recebi esse monte de coisinha que eu vou mostrar para vocês, começando pelo pôster de divulgação dessa live que aconteceu no último dia 5 de Augusto e sim... 5 de quê? Augusto não ficou bom, né? Você poderia me corrigir, por favor? 5 de Augusto, giga. E foi um conteúdo exclusivo da Kiki, tá? A Dean vs. Trump, vocês estão vendo aí o cartaz na tela, aconteceu exclusivamente na plataforma, inclusive a Kiki também foi tema de um vídeo nosso esses dias aí. A gente fez uma coletânea de pequenas vantagens que, a meu ver, fazem da Kiki hoje uma possibilidade viável para criadores de conteúdo no geral. Não sei se você já teve algum tipo de experiência com a plataforma, mas nós estamos ao vivo na Kiki. Na Kiki? A dicção já era. Olha, é o quinto vídeo que eu tô gravando hoje, se prepara. Na Kiki, onde nós estamos ao vivo quase que diariamente, então se você não conhece, cria uma conta lá, vale a pena, tá? E de acordo com esta matéria de um dos meus portais favoritos, que até hoje eu não sei pronunciar o nome direito, mas acredito que seja Dexertle, veja, A stream de A Dean Ross com Donald Trump se torna a maior live já feita por ele na Kiki de todos os tempos. Donald Trump e A Dean Ross na Kiki se tornaram rapidamente sua maior transmissão de todos os tempos, amassando em torno de 550 mil viewers no processo. E aqui a gente tá falando de média de visualizações, tá bom? O pico foi ali pra cima de 580 mil, conforme eu já havia dito pra você antes da introdução. Desde que se mudou em tempo integral pra Kiki em 2013, o A Dean Ross se tornou a cara da plataforma que é propriedade do cassino Stake. Eu já expliquei essa história em um outro vídeo, mas basicamente depois que a Twitch expulsou a Stake da plataforma, a Stake foi lá e fez uma tweet pra si mesma, que hoje é aqui, que onde eu inclusive trabalho. O streamer A Dean Ross já teve uma variedade de pessoas visitando a sua transmissão através do último ano e inclusive cada uma dessas celebridades aí trazendo um fluxo de novos viewers. E conforme eu havia reportado pra vocês, o A Dean Ross fez essa transmissão no dia 5 de agosto, acabou de passar junto ao presidente Donald Trump e de acordo com o stream charts, ele bateu o pico ali ó, já tinha mencionado isso também, de 583 mil viewers foi o máximo que ele conseguiu. Com uma stream relativamente curta que terminou com meros 95 minutos, nós tivemos ali uma sala cheia de pessoas, muitas pessoas importantes torcendo e delirando com a presença do presidente Laranjão. E aí o artigo progride dizendo que conforme a transmissão continuava, algumas coisas interessantes foram acontecendo, mas aí eu tenho os trechos que eu quero te mostrar, então não vou ler mais nada do Dick Sertle, eu vou te levar direto pro Twitter, aonde lá a gente vai ver sim alguns fragmentos em vídeo, vem cá. Perfeito, então o primeiro trecho que a gente vai assistir é a chegada do Donald Trump, mas eu não vou poder colocar música pra vocês, porque a música tem direito autoral, a transmissão eu acredito que não, mas basicamente tava tocando o Many Men do 50 Cent enquanto o Donald Trump se aproximava, e aí você consegue reparar, né, que no momento em que ele apontou ali no final do corredor, as pessoas que estavam no recinto já se levantaram, né, saudando ali a chegada dele, e claro, o próprio Odin Ross levantou felizaço, né, ó lá, com o bonezinho do Trump, né, todo mundo ali satisfeito com a visita desse cara que realmente tem trazido aí uma gotinha de esperança pra alguns eleitores que já estão com o ovo completamente destroçado. Ai meu Deus do céu, quase que eu soltei a música sem querer, Duda, você me perdoa, tá? Mas eu tava dizendo do ovo destroçado pela sequência de mandato do próprio Biden em um determinado momento desse stream, e esse aqui é um trecho que o Barros me enviou, eu vou mostrar pra vocês, porque o Odin Ross decidiu dar o primeiro presente da noite pro Donald Trump, pois é. E já era algo absurdo. E já era um negócio inacreditável, até peguei esse trecho e coloquei no Twitter dizendo que é impressionante ver um presidente que fica feliz de perceber que uma pessoa está ganhando uma bela grana, porque o presente que ele vai dar é caro, tá? É basicamente um Rolex, um relógio assim que eu não faço nem ideia de quanto custa, mas é um material lindo numa caixa verde, você já vai ver. E eu citei a diferença de mentalidade com relação ao nosso queridíssimo Brasil, porque aqui verdadeiramente, né, os nossos líderes não sentem esse tipo de prazer. You are... De prazer, perdão. Tá faltando algumas sílabas nesse vídeo, né, Barros? Como é que eu falei, agosto mesmo, augusto, né? Augusto. Bom, tudo bem, ó, a tradução está ali, existe uma legendinha, tenta acompanhar porque ele tá elogiando e prestes a entregar o presente ao Trump. I feel like you constantly get beat on, but you're so strong and you just, like I said, you live for the people and... Você é muito forte, vive pras pessoas, tá elogiando a postura do Trump. Existe um exagero? Claro que existe. É um fragmento da campanha do Trump? Claro, ele desviou a campanha dele pra passar por esse momento junto ao Odin Rossi, então sim, isso aqui é parte do show, é parte do comício, tá? Você é um herói. Ó, ó a caixinha, ó a caixinha. É um relógio lindo. É um relógio lindo, hein? Você gosta de Rolex? Você gosta de Rolex? Quanto custa um desse, Barros? 300 mil dólares. Isso é algo em torno de um milhão e meio de reais. É inacreditável a cifra, né? Eu não sei se a caixinha, eu não sei se a caixinha é verde porque é algo do Rolex ou se tem alguma coisa a ver com a Kiki. Eu gosto de pensar na ideia. É do Rolex. Que pena, eu queria que fosse da Kiki, mas tudo bem. Ele tá com o reloginho na mão. Mas a gente finge que é da Kiki. O Odin Ross todo feliz mostrando ali que ele deu o presente. É esquisito você dar um presente milionário pra um bilionário? Provavelmente sim. Mas entenda que ele tá tentando agradar, tá fazendo uma média. E tá mostrando que, claro, além de tudo, tá nadando no dinheiro bonito também, certo? Porque se isso aqui não é algo ensaiado, um teatrinho. Ah, o próprio Trump trouxe o relógio e deu pra ele dar de presente. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que ele mesmo comprou pra entregar. E ele tá tentando fazer um regalito, certo? Olha lá. Tá, galera, batendo palma. Olha lá, agora eu sei que vale a pena. Olha lá, eu não sei o que você faz da vida, mas eu tô vendo que você tá ganhando uma grana. Eu tô vendo que você é respeitado. A diferença, né, de postura com relação ao seu contribuinte, digamos assim. Fosse o Haddad, já ia puxar um talão de nota, já ia disparar um imposto ali na mão dele. Com todo respeito, tô brincando. O Haddad jamais faria isso, tá bom? Todos os nossos governantes são incríveis e eu sou muito feliz no país que eu vivo. Você também, né, Baus? Até porque o Haddad, ele não ia taxar a medalha, ele ia taxar a premiação, né? É verdade, porque, claro, não existe taxação. Não tem como ele taxar o relógio, ele não vai pegar uma parte do relógio, né? De jeito nenhum. Não existe taxação nas medalhas, viu? Você precisa aprender isso aí. O imposto de renda não é no seu salário, viu? É no dinheiro que você tira através dele. Ah, faz sentido pra você? É a mesma coisa. Obviamente que o imposto não vai ser na medalha, cacete. Como é que vai cobrar o imposto? Tira um pedaço da medalha? O imposto é no valor que faz parte da premiação com a qual a medalha vem junto. Porra! Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. É a mesma coisa que falar que a taxação é na medalha. Mas a nossa mídia esquerdista gosta de sensacional, gosta de realmente estragar o dia. Fiquei muito puto nesse momento. Ó, volta pro vídeo, tá bom? Porque o Donald Trump acabou de ganhar um Rolex. E na hora que ele estava indo embora, malandro, esse é o trecho mais inacreditável. Eu tenho certeza que vocês vão ficar tão malucos quanto eu. Fiquei conforme eles caminhavam ali pra fora do ambiente. Inclusive, o XQC tava lá no meio, hein? Que é um cara que até ontem eu achei que era super esquerdoso. Mas pelo visto também tá engajando. Abandonou a soja, os maus hábitos. E agora está acompanhando os verdadeiros. Os três saindo dali, o XQC de figurante. E o Adin Ross mostrando que tinha mais um presente lá fora. E o que era o presente que tava lá fora? De acordo com o próprio Donald Trump, era um Elon. E por que que era um Elon? Você já consegue ver o presente, uau. Você não pode perder. Isso é um Elon. Isso é um Elon. É um Elon. O que que é um Elon? Um Elon. Uau. Você não tem que perder o Sr. Moss. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Vou fechar a porta muito rápido? Só quero mostrar o rap. Fecha a porta pra eu poder mostrar o envelopamento. Se liga. Veja esse rap e me veja as suas pensões honestas. Eu acho que é incrível. Olha isso. É um Cybertruck envelopado com o tema de Donaldão Trump. Brincadeira isso aqui, não? Quanto custa um Cybertruck, Barros? Começa parte de 60 mil dólares. Meu Deus do céu. Aí tem outras versões com dois motor, com três motor. É de 60, 70, 80, 100 mil dólares. Perfeito. E conforme você pode ver, esse é um momento... É um momento, não. Esse é um item, né? Um veículo totalmente adesivado aí. Com a temática do quê? Da tentativa de assassinato do Donald Trump. Lembra que ele realmente tomou um chute ali? Um chute. Tomou um chute. É tiro em inglês. Caralho. Você tá com sono, Barros? O quique. Onde ele realmente tomou um tiro, né? Que passou raspando... Tomou um quique. Na orelhota, certo? Foi algo que, inclusive, a imprensa também tentou descredibilizar e desacreditar. Um monte de teoria imbecil. Mas, de fato, houve o atentado. E no momento em que ele sobreviveu milagrosamente, ele levantou ali naquela pose e a foto foi tirada. O Adin Ross fez essa bela homenagem aí, botando esse envelopamento com a foto do futuro presidente dos United States. E que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Ah, eu recebi um vídeo aqui agora. O chat sabia que eu tava justamente gravando a respeito disso e me mandou um materialzinho dos dois dentro do carro interagindo. Mas esse fragmento aqui também tem música. Esse aqui eu não vou poder te mostrar na íntegra, porque senão o YouTube vai cismar. Talvez dando uma pausadinha, ó lá. Os dois ali dentro do... É que a música é linda. Eu não vou poder permitir essa música. E eles estão ali interagindo. Ah, eu não posso deixar essa música. Essa música é linda. Imagina uma música linda aí, tá? E eles estão trocando uma ideia, ouvindo um som ali, mostrando a cabine, o painel de controle do carro, que você já sabe que tá todo adesivadinho por fora. Hoje tá difícil, tá? Com a temática do próprio Donaldão. E foi basicamente isso que aconteceu. Muita gente tá mudando de opinião. Quer que eu cante a música que eles estão ouvindo, Giga? Por favor. Almost heaven... Não é essa, não. Não é essa? É California Dreaming. É, uma coisa assim, o Dreamer, não tenho certeza. Ah, eu quero fechar esse vídeo, que já foi uma porcaria, te peço desculpas, a dicção estava terrível. A gente já gravou muito hoje, às vezes eu chego meio bagaçado pra você, perdão. Mas eu quero mostrar que nos últimos anos, muitas pessoas têm mudado de opinião com relação ao Trump. E esse último tweet que eu separei é justamente de um eleitor, né? De acordo com ele, um concerned citizen, que seria um cidadão preocupado, dizendo o seguinte. Cinco anos atrás, eu odiava ele. Eu o odiava. Agora eu percebo que ele é toda a chance de sobrevivência, a melhor esperança de sobrevivência do Oeste como um todo, né? E você vê a foto ali do Donald Trump ao lado do veículo, fazendo uma posiçãozinha. Quando eu printei, quando eu separei esse tweet aqui, estava com 85 mil curtidas. Então sim, existe um movimento real de pessoas que estão acreditando, né? E tentando reforçar a possibilidade de que o Donald Trump realmente seja o próximo presidente dos Estados Unidos. E eu acredito nisso, tá? Parabéns aí pro Adin Ross, que negócio inacreditável que ele promoveu. E parabéns pra Kiki, que cada dia me dá mais orgulho de perceber que, mesmo com todos os problemas, a liberdade de expressão continua sendo sua mola mestra. Existe esse termo, Barros? Mola mestra? Com certeza, com certeza existe. Ficou bonito, inclusive. Existe, né? A dicção dele tá igual a minha. A gente já se vê e já se fala. No próximo vídeo, coloca aí um comentário bonito. Se possível, clique na curtida. Pretende votar no Donald Trump? Ou vai na excursão do Barros pra votar na Kamala Harris? Falamos isso brincando no outro vídeo da Trump Mania. Assista se possível. Eu sei que a gente não tem nada que ver com isso, eleição americana, mas você também sabe que influencia diretamente aqui, certo? O resultado do que acontece lá esse ano vai definir boa parte da postura até da nossa imprensa pros próximos dois. Então, cuidado e muita atenção. Permanecemos observando enquanto você estuda inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí